Aleluia Graças a Deus Eu salto a todos na paz do Senhor Jesus, amém Meus queridos, é uma honra É uma satisfação Quero exaurir minha alegria Por estar aqui esta noite Para juntos adorarmos o nome do Senhor Fico feliz em conhecer essas meninas Eu já disse ali para os meus meninos a noite O telefone, vamos trazer essas meninas para abalar o Abala Curitiba Vai cantar assim lá em Jaraguá do Sul Terrível, hein É um prazer estar aqui nesta noite Eu sinto-me honrado por estar aqui Faço-me acompanhado pelos meus filhos Charles, Elias e também o pastor Flávio Evangelista Charles, pastor Flávio e Elias Que é meu ministro de louvor Estar comigo hoje Quero também louvar a Deus pela vida do presidente Pastor Josué Deus abençoe Nosso presidente, presidente da Confra de Par Pastor, aquela mensagem da Confra de Par Sacudiu tanto Que eu estou embarcando agora dia 27 para a Europa Mas lá estou indo para Portugal Em Paris eles ouviram a mensagem O pastor Jerry estava lá Botou os pastores para ouvir Me agendaram para a vigília de Paris Por causa daquela mensagem Eu nunca vi uma convenção daquela Olha, coisa fantástica Convenção de pastor Onde Jesus batiza com o Espírito Santo ainda está difícil Eu quero louvar a Deus pela vida do bispo Secretário da nossa convenção Deus abençoe em nome de Jesus Pastor Oziel, nosso anfitrião Que também é um dos vice-presidentes Faz parte da mesa diretora Deus abençoe em nome do Senhor É um prazer Elisângela Veiga Essa voz, esse brado, esse alarido Deus abençoe A ti e o seu esposo Eu disse, irmão Se eu não viesse pregar O pastor disse Eu estava com medo do Senhor não vir Eu digo, olha o camarada ali E escondava a boca para pregar, irmão Eu fiquei até com medo dele pegar o microfone Porque ele lambe a água do poço todo E a gente não sabe mais nem o que tirar do poço Depois que ele pega o microfone O Tiago, né Tiago Que apareceu na bala Curitiba Foi usado por Deus E marcou a vida de muitas pessoas A Cassiane falou muito bem do Tiago na bala Curitiba Eu estava dentro da casa de Cassiane no Rio de Janeiro Ela ainda falava em você E eu disse, realmente Esse menino aonde passa Ele marca a história Ele marca a vida da gente Que Deus continue te usando É um prazer ver seu pai Fazer um tempinho que a gente já não se via mais Deus abençoe no nome de Jesus Eu quero nesse momento ministrar a palavra de Deus Livro de João Capítulo de número 11 Versos de número 3 Eu estou vindo agora de uma grande reunião De um retiro Onde foi um brado forte de Deus Só deu tempo a gente tomar um banho Trocar de roupa E partir para cá É, feriado O povo está reunido aí em vários lugares Hoje eu ministrei Hoje tivemos em Um retiro hoje fantástico Livro de João Capítulo de número 11 Versos de número 3 Quem achou pode dizer um amém Mandaram pois Chamar Jesus Diga mandaram Diga mandaram Chamar Jesus Diga forte Mandaram Chamar Jesus Diga pra pessoa que está do seu lado A pessoa mais linda Mais cheirosa que estiver do seu lado Aí diga pra ele Deus não vai ter pena de você Não, não, não Já vi dizer que paranaense É bravo É valente Fala com cara de valente Deus não vai ter pena de você Diga Deus vai ter misericórdia Porque Deus não tem pena de campeão Agora aponta o dedo pra ele Pra ele E diga que você já é um campeão de Deus Quantos campeões de Deus Tenderam esse arraial Levante a mão e dão glória Toma o seu assento Em nome de Jesus Meus queridos O texto que lemos No livro de João Conta-nos A história De Lázaro Quem nunca ouviu Alguém pregar Sobre Lázaro Quem nunca ouviu Um pregador Ou dentro de alguma igreja Alguém ministrar Sobre Lázaro A história de Lázaro Ela é fantástica A história de Lázaro É uma história Que se transformou Em livros Históricos E filmes Peças teatrais Uma história linda Magnífica Dentro dos mortos Deus faz ressurgir Alguém Do qual ele era Muito amigo Muito íntimo E o amava muito A Bíblia nos conta A história de Lázaro E a Bíblia vem detalhar Que Jesus precisava Voltar em Betânia A situação não estava Muito boa Para o ministério De Jesus em Betânia Outrora Jesus tinha sido Expulso de Betânia E ele saiu Debaixo de pedras E Jesus precisava Voltar a segunda vez A Betânia Para revelar A sua glória E toda vez Que Jesus volta Pela segunda vez Toda vez Que Jesus Repete A sua presença Em um lugar Ele vem Ele vem Para mudar a história Eu quero acreditar Que Jesus Ele já está aqui E nesta noite Histórias serão mudadas Cativeiros serão virados Portas serão abertas E milagres acontecerão Neste lugar Quando nós lemos A história de Lázaro Começamos a entender Que Jesus era amigo Particular de Lázaro Aquele amigo Do qual Jesus estava presente Na sua vida Na sua casa A congregação Do ministério De Jesus Funcionava Na casa de Lázaro Todas as vezes Que Jesus passava Por Betânia Era na casa de Lázaro Que ele repousava A cabeça Era na casa de Lázaro Que ele techançava Era na casa de Lázaro Que ele parava Para tomar um cafezinho Lázaro então Era amigo de Jesus Jesus conhecia A sua casa Seus parentes Seus irmãos Os empregados Da casa Sabiam Quem era Jesus Quando Jesus Chegava em Betânia As pessoas da cidade O conheciam As pessoas da cidade Sabiam Que Jesus Estava ali E ele não ia Para a casa De mais ninguém Ele ia Para a casa de Lázaro É interessante dizer Jesus entrava em Betânia E quem quisesse Encontrar Jesus Tinha que ir Para a casa de Lázaro Eu vou aproveitizar Pela primeira vez Quem quiser Encontrar Jesus Vai ter que anotar O teu endereço Porque Jesus Está na tua casa E eu profetizo Que nesta noite Ele vai fazer Na tua casa Um celeiro de milagre Quem quer Levante a mão E já vai dando glória Para não perder o costume Veja bem Veja bem queridos Era a casa Em que Jesus Amava Ele gostava De estalar Ele gostava De passar por lá Mas um dia Lázaro Está doente Algo preocupa As irmãs Lázaro Ele está enfermo Ele está doente Parece que não vai melhorar E de repente As irmãs pegam Lázaro Vamos levar Para o especialista Leva para o especialista Leva para o médico Olha para o médico Doutor O que é que meu irmão tem O médico chama elas No cantinho E deixa eu dizer para vocês O negócio não está bom Mas não está bom Por que doutor? Ele está muito doente Nós sabemos Mas por que o negócio Não está bom? É porque não tem cura Essa doença dele Não tem remédio Que mate a doença Lázaro não vai estar Lázaro não vai ser curado Eu imagino irmão Que naquela hora As irmãs de Lázaro Olham para o médico E diz Doutor Deixa eu dizer uma coisa Para o senhor Na medicina do homem Ele pode não ter cura Mas ele O senhor não sabe Com quem é Que ele anda Ele não anda Com qualquer um Ele anda Com o rei dos reis E o senhor dos senhores E se Jesus Vim aqui Ele vai ser curado Veja bem queridos Elas pegam Lázaro Leva para casa E quando chegam em casa Elas começam a se preocupar E agora O que é que vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Para curar Lázaro Aí começa a ter ideia Já sei Vamos mandar buscar Jesus Que se ele é o dono da cura E ele passar por aqui Então Lázaro vai sarar Lázaro vai ficar bem Mas quem é que vai atrás de Lázaro? Se nós somos duas mulheres Se nós não temos um irmão Se nós não temos um outro homem da casa Pelo costume judaico Quando o chefe O senhor da casa adoecia O filho mais velho Assumia a responsabilidade Lázaro não tinha filhos homens Então Quando não havia Nenhum homem mais na casa O servo mais antigo O servo que estava mais tempo na casa O servo mais antigo da casa Era quem assumia As responsabilidades da família Sendo assim Se as duas mulheres Não podiam ir atrás de Jesus A única opção Era mandar O servo mais velho da casa Mas veja bem O servo não tem nome O servo não tem história O servo não tem biografia Ninguém sabia quem ele era Ele era simplesmente O servo da casa Já que ele não tem nome Então vamos chamar de servo anônimo Porque ele não tem nome Ele não tem história Então elas mandam chamar O servo E o servo chega E se apresenta Pois não minha senhora Servo você vai atrás de Jesus E você vai trazer ele aqui E você vai buscá-lo E vai dizer assim para ele Está enfermo Aquele a quem tu amas Aí veja bem irmão O servo nunca tinha saído de casa O servo dela era cuidar da casa Era cuidar das contas do seu senhor Enquanto ele estava doente Da comida Dos afazeres Excepcionar Ele nunca tinha saído de casa Mas naquele dia O servo que não tinha nome Ele tinha uma obrigação Ele tinha que buscar Jesus E todo servo que busca encontra Todo servo que vai atrás acha Não tem servo que não encontre Se ele está atrás de Jesus Mas fora não entendi Se tem servo que vem buscar Vai lendo glória Levante a mão Vai adorando Porque quem vem buscar Vai levar a sua vitória Todo servo que busca O encontra Então O servo sai E diz Eu vou atrás de Jesus Eu vou encontrar Jesus Para o senhor Meu senhor Lázaro Eu vou encontrar Jesus Para as senhoras Então ele chega na porta Então ele chega na porta E algo Ele preocupa Como é que eu vou encontrar Jesus agora Jesus não para em lugar nenhum Hoje ele está aqui Amanhã ele está ali Jesus está em vários lugares Como é que eu vou encontrar Jesus Aonde é que eu vou encontrar Esse Jesus Que anda tanto Aí ele senta na calçada Bota a mão na cabeça E começa a se perguntar Como é que eu vou encontrar Jesus Aonde é que eu vou achá-lo Aí ele tem uma ideia Ele diz Eu já sei Todo lugar que Jesus passa Milagre acontece E se Jesus Ele passou pela cidade Ele deixou rastro de milagre Eu vou seguir os milagres Porque onde tem milagre Tem Jesus Onde tem Jesus Tem milagre Eu vou atrás do milagre Porque se eu seguir o milagre Eu me conto ele Deixa eu lhe dizer uma coisa Quer encontrar Jesus Na vida de alguém Procura os milagres Se tiver milagre Tem Jesus E se tiver Jesus Então tem milagre Tem milagre Tem milagre Quem precisa de um milagre Levante a mão Deixa eu ver Deixa eu ver Eu quero profetizar Ele já está aqui E é onde ele passa Ele deixa rastro de milagre Ele deixa rastro de milagre Aonde Jesus passa O milagre fica A notícia Do milagre fica Aonde ele passa Fica o milagre Então Ele diz Eu vou atrás Se tiver milagre Tem Jesus Se tiver Jesus Eu vou achá-lo E eu vou encontrá-lo Aí o moço joga A tocha nas costas Vou atrás De Jesus Quando ele chega Primeira cidade Ele para em Bethesda E diz Aí gente Tudo bem Mas havia uma diferença Ele era Servo Anônimo Como é seu nome Rapaz Servo Anônimo Como é que você Se chama Servo Anônimo Conta a história Da sua família Meu pai foi servo Meu avô foi servo Meu bisavô foi servo Eu também sou servo E meu filho será servo Qual é a sua biografia Servo 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 Qual é seu sobrenome Servo 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 Não tem um nome Não tem história Ele se vestia como Servo Falava como servo Andava como servo Toda vez que o servo chegava Em um lugar ele era reconhecido Pela roupa Pelo jeito de andar Pela forma de olhar Pelo jeito de falar Então ele chega e metesta Vestido como servo Cara de servo Falando como servo E quando ele entra Todo mundo percebe Que ele é servo E ele entra dizendo Boa tarde gente Boa tarde Boa tarde Tudo bem Tudo bem Como é que está as coisas Por aqui Tudo bem Gente eu estou procurando Um rapaz aí Quem é que você está procurando Eu estou procurando um homem Eu preciso levá-lo Para o meu senhor Lázaro E quem é esse homem Ele se chama Jesus Aonde ele chega Ele vai bagunçando tudo Aonde ele chega Ele vai tirando tudo Da normalidade Aonde ele chega Ele vai tirando tudo Da mesmice Aonde ele chega Quem está embaixo Ele põe em cima Quem está caindo Ele levanta Quem é cego Comece a chegar O mundo volta a falar Eu estou procurando um homem Que aonde chega Ele muda a história Das pessoas Eu estou procurando Jesus Quem veio Quem veio Quem veio Quem veio Quem veio procurar Jesus Quem veio procurar Quando ele olha Para o mancho Olha para ele assustado Espera lá Espera lá Vamos conversar aqui Meu filho Poderoso mesmo Olha aí Como é o nome dele Jesus Diz uma coisa para mim Como ele é Ele fala mancho Humilde É humilde Senta Com prostitutas Pecadores E ladrões Come E fala em parábolas Passou um homem por aqui Mas eu não sei Se é esse mesmo Passou um por aqui Mas eu não sei Se é esse aí E quem é ele Rapaz Eu não sei Como é que ele é Mas eu sei Que ele chegou aqui Tinha fila quilométrica Muitos e muitos anos Um anjo desce Sacode as águas E no dia Que ele sacode as águas O primeiro Que pula dentro do pocho Sai de lá Curado Tinha fila quilométrica Ele chegou E ele foi andando Pela fila Parece que ele estava Procurando alguém Parece que ele estava Escolhendo alguém Ele chegou diante de um homem Não era o homem qualquer Era o homem que de segunda a segunda Estava na fila Há mais de doze anos Querendo ser curado Mas toda vez Que ele ia por lá no poço Alguém pulava na frente dele Jesus olhou para ele E disse O que queres que eu te faça Ele disse Eu quero ser curado Jesus disse Então levanta Porque eu estou aqui Ao seu rumo da cura Vai para a tua casa Porque eu estou trazendo Um milagre Jesus Passou para o Betânia E deixou rastro De milagre Deixa eu profetizar Que ele vai passar hoje Na tua empresa Que tu tem que trabalhar Segunda-feira E está preocupado Com essa situação Ele vai deixar rastro De milagre Na tua casa Ele vai deixar rastro De milagre No teu casamento Na tua história Na tua família Na vida dos teus filhos Ele vai deixar rastro De milagre Satanás que se prepare O diabo está tentando destruir Puxar o teu tapete Acabar com a tua vida Jesus já vem ali E ele vem Para mudar a tua história Ele vem Para mudar a tua vida Quando ele chegou Em Naim Ele já foi mandando O menino levantar E ressuscitou o menino Quando o olho chega Ele vira Cativeiro Eu profetizo É hoje É hoje É hoje É hoje Está chegando A tua vez Está chegando A tua hora Levante a mão Receba 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 É noite do seu milagre Jesus passou por aqui Então rapaz Por onde ele foi? Foi para Marim Por mais adiante Foi em direção da praia E depois de entrar Para a beira da praia Que eu vou Vai caminhando Que é na beira da praia Boa tarde gente Boa tarde do senhor irmão Tudo bom? Os pescadores lavando a rede Beira da praia Estou procurando o moço aí gente Moço fantástico Onde ele chega Os demônios até se perturbam E vão embora Eu quero encontrá-lo Para levar para o meu senhor Os perguntam para ele Escute Como ele é? Aonde ele chega Ele faz milagre Rapaz Eu não sei se é esse Que você está procurando Mas esses dias Era três horas da manhã Estávamos lavando a rede Na beira da praia O homem havia descendo o monte Como se fosse um fantasma A gente observou Que a igreja dele Já tinha entrado no barco Já tinha viajado Três horas antes Ele chegou Três horas depois Rapaz A gente percebeu Que ele mandou o barco Subir para o monte De madrugada Ele vem descendo Parecia um fantasma E quando ele vem descendo Ele chegou na beira da praia Nós estávamos aqui Lavando a rede Deixa eu lhe dizer Parece que ele conversava com a água A água conversava com ele Ele virou para a água E disse Água Água olhou para ele E disse Diga criador Água eu vou andar em cima de você Água disse Criador Nesse mundo que o senhor está E na matéria que o senhor vive Homem não anda por cima das águas Ele disse Água se prepare Eu vou andar Porque eu não estou vindo de qualquer lugar Eu estou vindo do monte Eu estava falando com Deus E quem fala com Deus Fica levinho Levinho Eu vou andar por cima de você Deixa eu lhe dizer Crente quando ora Ele fica leve Crente quando ora Ele caminha por cima Pastor eu não entendi Então receba Deus vai te fazer ficar tão leve Você vai clamar Ele vai te fazer ficar tão leve Que tu vai passar por cima dessa luta Por cima desse vento Por cima dessa tempestade Se prepare Porque Deus vai lhe colocar por cima Como é que é rapaz Rapaz o homem não precisou de barco não Precisou de plancha não Ele veio pulando as ondas Abadar a vassura Abadar a vassura Tu está dizendo Senhor o que é que vai acontecer comigo Barco vai tombar As coisas vão se acabar Nós vamos se destruir E Jesus já vem pulando onda Jesus já vem pulando onda Estávamos esses dias Na igreja A igreja em que eu sou pastor Aqui na cidade industrial E Quando eu estava na igreja Entrou o moço Todo musculoso E tatuado E assim Ele entrou E ele veio na minha direção E ele foi sacando a arma Quando ele fez isso Na igreja nós temos Tenente do exército Nós temos gente militar Temos gente do meio jurídico Todo mundo se levantou Partiu para cima do rapaz Eu disse Pera lá irmão Pera lá Ele veio Olhou para mim Diz Está vendo isso aqui pastor Eu disse Estou vendo Eu vim três vezes Aqui para lhe matar Eu disse Três vezes Meu filho Ele disse três vezes Os meninos que estão aqui Sabem que eu sou o último A sair da igreja Eu atendo todos E só saio Com o Marcelinho Que é o moço Que fecha a nossa igreja Eu sou o último A sair junto com o Marcelo Entre no meu carro E vai embora Não tem mais ninguém Na igreja Ele antes Pastou três vezes Eu peguei o meu opal E vim com a minha banda de rock Para a porta dessa igreja Cheirávamos cocaína Do começo do culto Até o final Pedindo Estou sentindo que o senhor Olhe para ele O que é que fez você Vim aqui hoje Ele disse Faz dois meses Que eu não durmo pastor Saí da cadeia Estou respondendo Liberdade Dois meses Que não sei O que é dormir Não quer comer Peguei o telefone Liguei para a mamãe Lá Nasci lá no nosso No Paraná Mamãe começou A falar em mistanha Quando eu disse Bença mãe Ela começou a falar em mistanha E disse Vai naquela igreja Onde tu queria fazer mal Aquele pastor Pede perdão para ele E volta para casa Meu filho Porque Deus está te livrando Da morte Carregou os revolvers Diante da igreja Tirou as balas Do revolver Diante da igreja Sobre o pastor Vamos chamar a polícia Não irmão Polícia maior já chegou aqui E já está libertando A alma dele Dobre o joelho aí Meu filho Ele quebrou o joelho Vamos orar Oramos por ele Levantou Chantamos com a paz do senhor Eu disse O que você vai fazer agora Ele disse Eu vou voltar para a minha cidade E vou virar líbido De minha cidade Pastor Eu quero ganhar os jovens Do meu bairro Para Jesus Deixa eu lhe dizer uma coisa Meu irmão Quando parece que está tudo acabado Ele vem E ele vem pulando onda Ele vem pulando tempestade Só para lhe mostrar Que ele não te deixa Ele está contigo Ele vai contigo Nesta batalha Ele vai contigo Nesta peleja Neste vale Ele lhe sustenta Satanás pode se levantar Mas a mão do senhor Está sob A tua vida Sabe o que eu acho mais interessante? Quando Jesus é vinho Andando sobre as águas Eles gritarem Ele é um fã Casma Jesus disse Não tema Só eu Pedro disse Se realmente é o senhor Manda-me ter contigo Agora Meu pastor Adriel Veiga Por que é Por que é Que quando Ele desce do barco Por que é que Quando ele desce do barco Ele desce do barco Ele começa a andar Veja bem aí Porque ele começa a andar E os outros Ficam tudo olhando Por que que os outros Não desceram do barco? Por que que os outros Ficaram dentro do barco? Ele desce Adara a vassura Bacandará Ele sai andando Mas os outros Continuaram dentro do barquinho Deixa eu me dizer uma coisa Meu irmão Tem gente que não nasceu Para caminhar Sobre as águas E nem ter experiência nova Tem gente que nasceu Para viver a vida inteira Dentro do barquinho Tu pode olhar e dizer Tem gente que prega mais Que o pastor Anderson Eu tenho 27 anos O senhor já me deu Na Europa Pela quinta vez Tu pode dizer Tem gente que prega mais do que ele Mas eu não nasci Para viver dentro do barquinho Irmão Eu nasci para caminhar Sobre as águas Eu quero experiência nova Não entendi, pastor Para de ficar olhando para o barquinho O que o senhor quer dizer com isso? Experiência não é para todo mundo Para de ficar esperando O teu irmão pular do barco Desce você, meu irmão Porque enquanto ele só tem o barco para viver Deus tem o mar inteiro para você caminhar Ele está dizendo Desça Venha Desça Venha Eu vou te revelar O que eu não revelei para os outros Eu vou te mostrar O que eu não mostrei para os outros Israel caminhou por baixo das águas Mas você vai andar por cima Deixa Venha Venha Eu vou lhe mostrar Eu vou lhe revelar É linguista nova É revelação nova É índios novos O seu CD vai ser diferente Venha Deixa Eu estou mudando a tua vida Eu estou mudando a tua história Quem quer ter experiência nova Abra a boca da glória 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 Solta essa língua espanha Na glória Eu estou sentindo a presença Eu sinto a glória Eu sinto a presença Quem quer experiência nova Tem que desafiar Quer viver coisas novas? Desafie Você precisa desafiar Você precisa desafiar Irmão O servo olhou e disse assim É mesmo rapaz Ele caminhou por cima das águas Caminhou Ele disse Para onde ele foi? Ele foi para mais diante ali Aí o servo vai atrás de Jesus Para nós encurtarmos A história Quando ele olha de longe Ele olha e ele vê Jesus Ele chegou e a multidão Está em volta de Jesus Ele foi seguindo o rastro dos mil Quando ele olhou Ele viu Jesus de longe Aí ele chegou E fez uma coisa fantástica Irmão Olha o que o servo de Lázaro fez Ele entrou no meio do povo Dá licença, dá licença, dá licença Está enfermo aquele a quem tu amas E minha senhora disse Que o senhor tem que ir logo Não é estranho? Ele tinha que chegar e dizer Jesus Eu sou o servo de Lázaro O meu senhor está doente E quer vê-lo Ele tinha que se aprezer Porque ele era servo Mas se Jesus vivia na casa de Lázaro Conhecia a casa Os amigos E o servo de Lázaro Então Jesus sabia Quem ele Pastor eu não entendi Quando ele foi na direção de Jesus Jesus olhou ele no meio da multidão E disse Eu sei quem você é Você é servo de Lázaro Ele não precisou se apresentar Irmão Ele se apresentou A estrada inteira Ele foi para Jericó Ele foi para Bethesda Ele foi para Beira do Mar Ele foi para Nair Ele se apresentou A estrada inteira Mas quando ele viu Jesus Ele não precisou se apresentar Porque Jesus sabia Quem ele Você pode não ter nome para os outros Você pode não ter fama O seu nome pode não ser conhecido Mas quando Jesus te olha Ele te diz Eu não te chamo pelo apelido Eu te chamo pelo teu nome Conheço teu nome Teu endereço Teu CPF A tua conta bancária Eu conheço a tua história Eu vou agir na tua vida Eu sei quem você é Jesus sabe quem você é Quantos estão dizendo Não vai vencer Não vai ter vitória Não tem cara de vencedor Quantos estão falando mal Da tua vida Da tua história Da tua biografia Jesus está dizendo Eu sei quem você é Eu lhe conheço No meio da multidão Eu lhe chamo pelo teu nome Deixa eu lhe dizer uma coisa Meu irmão Você aqui está passando Pelo vale Pela humilhação Pelo desprezo Pela prova Todo mundo olhando pra você E dizendo Eu não sei quem você é Eu não me conheço Eu não conheço a sua história Seu currículo não é bom para mim Aleluia Seu CD não é bom pra mim Seu pregação não é boa pra mim Seu igreja não é boa pra mim Seu ministério não é boa pra mim E Jesus está dizendo Ele é meu Ele é meu Eu o conheço antes que se formasse Eu vi antes que existisse Ele é meu Você pode não estar entendendo Mas eu não estou pregando pra você Eu estou pregando pra alguém Que está recebendo Pra alguém que está entendendo Ele está dizendo Você é meu Estão me ameaçando Você é meu Querem acabar com a tua vida Você é meu Não estão me dando nada Você é meu Eu lhe conheço Abacandará 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 Eu lhe conheço Aleluia Estava pregando no lugar Por nome de Azambuja E Azambuja é uma cidadezinha Bem pequenininha Que eles fecham as ruas E jogam areia no meio das ruas E soltam os bois Dentro da cidade E mata muita gente Porque o povo tem aquela brincadeira De ficar jogando lança Faca Ficar tentando acertar o boi E as ruas são estreitinhas Então o povo vai entrando Pra dentro das casas Cheguei nessa cidade De trem O pastor falou pra mim assim Pastor Anderson Não vai ter culto hoje na igreja não Eu disse não Ele disse não Porque Bem no horário do culto Eles decidiram soltar os bois hoje E o povo não tem como sair de casa E vir pra igreja Mas o senhor quer pregar Eu digo Eu vim pra isso A gente vem pra isso Ele disse Então eu vou te levar pra pregar E colocou no carro E Viajamos quase uma hora Entramos em uma cidadezinha Pequenininha Chegamos em um condomínio Vários prédios Prédios pequenos Olhei E vi que o nome do condomínio Era diferente Perguntei Pastor o que é isso Ele disse Está uma colônia africana Dentro do nosso país E nós estamos tentando ganhar Alguns africanos Que falam português Ou portunhol Queremos abrir uma congregação aqui Porque aqui não tem igreja E eu gostaria que você Ministrasse aqui hoje Quando o pastor vai chegando Eu vi um obreiro Debaixo da árvore No meio dos Dos prédios Uma caixinha de som Microfone na mão Violão Cantando E dando continuidade No culto Olhei Alguns Alguns crentes Várias pessoas Unidas Pastor deu uma palavra Passou para mim E eu comecei a pregar E lá vai eu pregando E lá vem Jesus E lá vem Jesus E lá vem Jesus E lá vem Isaqueu Isaqueu subiu na ave E Jesus está chegando E aquele negócio todo E lá vem E desce daí E sobe daí E lá vem papai Que eu me engano Toda Jesus disse Pare E eu parei Disse Diga hoje Eu quero libertar a sua vida Eu disse Deus mandou dizer Hoje eu quero libertar a sua vida Continuei E lá vem Jesus E lá vem Jesus E lá vem milagre E Jesus vem Quando ele está chegando Pare E eu parei de novo Jesus disse Diga mais uma vez Hoje eu quero libertar a sua vida Eu disse Jesus mandou dizer Hoje ele quer libertar a sua vida E continuei pregando E lá vem ele E ele vem Está chegando E está chegando E a multidão E apertando Jesus é Vem E vai dizer milagre Pare Eu disse Senhor Espera lá Vamos conversar aqui Nós dois Se eu ficar nesse Vamos e para Vamos e para Vamos e para Vamos dizer Que eu só vim pregar Hoje Jesus quer libertar a sua vida Ele disse Diga E eu disse Jesus mandou dizer de novo Hoje ele quer libertar a sua vida Continuiu pregando Quando eu olhei Mais ou menos do quinto andar O moço sacudia um pano branco E o povo começou a gritar Que ele iria se jogar da janela Correram para debaixo da janela E o culto perdeu o sufoco Ele disse Pastor Corre lá Tenta ajudar E traz o povo de volta Porque eu vou continuar pregando E o povo reuniu E o moço sumiu da janela Continuei pregando Quando eu olhei Na porta do bloco Estava aquele moço Alto Forte Olhei ele E ele tentava passar E o povo segurava Tentava passar E o povo segurava Ele tentava ir E o povo travava E ele disse Ei irmão Solta ele aí Deixa ele vir Que má ideia Meu irmão camarada Veio correndo E eu fui olhando para cima Para cima Camarada Tinha uns dois metros E lá vai cacetada E o negão Foi numa velocidade Tão grande Que eu disse Ele vai passar por cima de mim De uma vez só Vai me derrubar Que eu estou Arrebentado Quando ele veio correndo Eu olhei e disse Meu Deus Ele vai me derrubar agora Jesus Que eu levantei a mão Ele caiu do joelho Diante dos irmãos Que estavam dirigindo o cu Aí eu fiquei empolgado Quando ele caiu Ao invés de ter Qualquer outro tipo de reação Ele me agarrou Pelas pernas E começou a me sacudir E eu pera lá Irmão E o camarada Eu digo Eu sou pequeno Esse camarada vai me derrubar Gente pelo amor de Deus Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Tira esse camarada E ele me sacode Me sacode Eu pera meu filho Calma lá Calma lá Calma lá Camarada Saiu o pastor E disse Tu está entendendo O que ele está falando Eu não estou entendendo nada Camarada está falando Uma língua que eu nem sei O que é Saiu uma senhora E ela veio com a roupa Típica da sua tribo Do seu país Da sua nação Ela disse Eu sei o que ele está falando Pastor Eu sou de uma tribo Prima da tribo dele Ele está dizendo Que ele veio Para cá trabalhar Fazem três meses Porque ele estava Envenido com tráfico Lá na África E ele não teve dinheiro Para pagar a máfia Então Ele veio trabalhar Para pagar Como tem três meses Que ele não arrumou emprego Eles pegaram a esposa A filhinha E o filhinho E ontem colocaram O filhinho no telefone E o filhinho dizia Papai Eles estão amassando Meu dedinho Eles estão arrancando Meu dedinho A criança gritava E chorava Ele subiu Pegou a corda Amarrou no ferro Do chuveiro E quando ele foi Se enforcar Porque ele não tinha dinheiro Para resgatar a família Ele disse Que o senhor Pastor Entrou dentro do banheiro E disse para ele Tire a corda do pescoço Porque hoje Eu quero libertar A sua vida Eu disse Para ele Que eu nunca estive Na casa dele E que eu não falo De alerto Da tribo dele A irmã tentou explicar E ele dizia Mentira Você esteve Na minha casa E há poucos minutos Atrás Você disse Na minha língua Eu quero Libertar A sua vida Não há nada Impossível Para o teu Deus Não há nada Impossível Para o teu Deus Quando ele quer Ele faz Ele age Ele trabalha Ele arrebenta Ele quebra Ele constrói Ele exalta Ele humilha Ele faz Descer Ele faz viver Quando ele quer Não há nada Que segure o teu Deus Eu disse Diga para ele Que eu nunca entrei Na casa dele Ele disse Mas o senhor entrou Eu disse Pergunte se ele Quer aceitar Jesus A moça perguntou E ele disse Quero Levantou as mãos E orou por ele Ele me abraçou De joelho Me abraçou Pelo peito Cabeça dele Ele de joelho Era do meu tamanho Irmão Pensa aí Olhei com ele E aí ele fez Aquela festa E me pegou no colo E eu Calma meu filho Está bom demais Esse negócio Da gente ser pequeno É uma luta Todo mundo quer brincar Com a gente Pensa que a gente É criança Pera lá meu filho Vamos enxergar Com esse negócio Estou pegando Uns meses depois Em uma igreja Em um país Vesco E quando eu olho Eu vejo Aquele moço Vestido de terno Veio em minha direção E ele vem E ele vem me olhando Me observando Me analisando Quando ele chegou Perto de mim Ele correu Me abraçou E me ergueu no colo Eu disse Que negócio é esse Que a gente Nem chega aqui Esse povo tem a mania De pegar a gente no colo Eu disse Pera lá meu filho Milagre Deixa eu descer Deixa eu descer E ele me sacudia Me sacudia Me pegando Eu disse Pera aí meu filho Quete com esse negócio aí Quete com isso aí Vamos parar Olha aqui para esse menino O Elias E esse teu manito Quando vai me abraçar Irmão Quer me pegar no colo E me erguer Eu disse Para ele Nunca mais Nascerá cabelo em ti Ficou careca Agora até o resto da vida Irmão Ele aprendeu Nunca mais Brincar com o pastor Ele é grandão Ele olha para mim Ele pensa Que eu sou menino Ele me pegou No colo Me sacudindo Eu disse Pera meu filho Solte 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 Ele me soltou Disse Que isso rapaz E começou Me beijar Eu digo Senhor Se ele errar O beijo Eu solto a bíblia Na cabeça dele Daqui de cima Para baixo Eu lhe prometo Meu pai Vai ser uma biblada só Quando ele me desceu Que eu pisei O pé no chão Eu disse Olha lá meu filho Você é desse tamanho assim Me dando beijo Nesse negócio aí Me pegando no colo O que é isso Uma senhorinha Chegou do lado dele E disse Pastor Estar a perceber Quem ele é Eu digo Tu vai perceber nada Tu vai perceber Que ele me pegou no colo Estava me enxando De beijo Aqui esse negão aí Ele disse Ele é aquele Que o senhor Entrou no banheiro dele E disse Tire a corda do pescoço Porque hoje Eu quero libertar A sua vida Eu disse Tá bonito Rapaz Virou obreiro E quem é a senhora? Ela disse Eu sou a esposa dele Eu disse Aquela que estava Na África Na mão dos traficantes Ele disse É E eu disse Como é que a senhora É a senhora do cativeiro? Ela disse Eu tenho um homem Vestido de branco Uma pasta prata Na mão Conversou com o chefe No cativeiro Ele abriu o cadeado E mandou a gente embora Eu vim pra aqui Aceitei o mesmo Jesus do meu marido Hoje nós somos crente Porque Jesus fez milagre Será que você pode levantar a mão E adorá-lo E adorá-lo E adorá-lo E adorá-lo E adorá-lo Ele faz milagre Ele faz milagre Ele faz milagre Ele faz milagre Primeira coisa que eu fiz Foi perguntar Cadê o menino? O menino veio Eu disse Mostra a mãozinha Ele tinha três dedos da mão Os dois dedinhos arrancados Aquilo me fez chorar Porque quem tem filho sabe Irmão Você olha pra uma criança Você vê uma situação Quem tem filho sente Na alma Eu olhei pra aquilo E disse Doeu minha criança Ele disse Doeu Eu disse Pois eu vou fazer um negócio Por ti Você deixa eu te fazer Ele disse Deixa eu pegar aquela criança E ir pra cima Eu disse Deus faça dessa criança Um dos maiores missionários De sua nação Porque com dor A família inteira Se arrependeu a ti É que a criança Pra cima Enquanto eu orava Pela criança O homem era batizado Com o Espírito Santo Sapateava e falava A língua espalha Deixa eu lhe dizer uma coisa Aonde Jesus passa O rastro de milagre fica Aonde ele passa O milagre acontece Mexe Abacandará Pra nós terminarmos Servo olhou pra Jesus Vou terminar agora Disse Ei Servo De Lázar Ninguém sabia quem ele era Todo mundo parou pra prestar atenção Tá falando comigo Jesus Servo de Lázar Servo anônimo Eu Não Vou Com Você Aí o servo de Lázar Naquela hora Frustou-se Como é que é Jesus? Eu viajei Todos esses dias E o senhor está dizendo Que não vai comigo Eu não vou Então o senhor vai mandar Um dos seus discípulos Também não Eu vou mandar pra lá Hoje um profeta Qual é o nome dele senhor? Eu conheço ele Ele já foi lá na casa De meu senhor Eu vou mandar pra lá Hoje um profeta Diferente Quem é ele? Quem ele é? Qual é o nome dele? Ele já está lá em casa Ele anda com o senhor Eu vou mandar um profeta Que não tem nome Que não tem história Que não tem biografia Eu vou mandar alguém Que eles vão entender Que eu faço o que eu quero Do jeito que eu quero Da maneira que eu quero E da forma que eu quero E quem é que o senhor Vai mandar? Eu vou mandar você Como é que é Jesus? Eu vou mandar você Senhor Deixa eu explicar aqui Que o senhor não entendeu Eu sou servo E eu não tenho nome Então dobre o joelho Porque a partir de hoje Você vai ser profeta Eu mudo teu nome A partir de hoje Você vai ser profeta Você vai voltar E vai dizer assim Assim Diz o senhor Jesus Essa doença Não acabará Em morte É para a glória De Deus Você vai voltar Mas você vai voltar Como profeta Não entendi nada Jesus Dobre o joelho Estou no juro Da profeta Levante Arrume a roupa Mude a cara Tu tem um novo nome agora Rapaz Agora eu vou lhe dar Uma segunda missão E eu finalizo aqui agora Você vai fazer O mesmo caminho de Ele tinha que voltar Para a casa de Lázaro Ele tinha que fazer O mesmo caminho de Só que você vai voltar Diferente Você não vai voltar Mais como um servo anônimo Você agora vai fazer O mesmo caminho de volta Como pro Feto Olha aí irmão Servo de Lázaro Cabeça guiada Passando por Betesda Pô Diz Escute Não é aquele moço Que passou por aqui Esses dias Sem nome E um andar diferente O cara de servo É ele mesmo Mas por que Ele está diferente Rapaz Ele passou aqui Procurando Jesus E quem encontra Jesus Fica diferente Se ele está diferente É porque ele encontrou Jesus O servo anônimo Servo anônimo mesmo Meu irmão Meu nome agora É profeta Eu não entendi Pastor Deixa eu lhe dizer Jesus está me dando Teu nome A tua história Haverá uma nova fase Do teu ministério Uma nova fase Para a tua vida Haverá uma nova fase Para a tua família Jesus está me dando Teu nome hoje Prepara para fazer O caminho de volta Prepara para passar Na cidadezinha Que você foi humilhado Prepara para passar Naquela igreja Que me humilharam Você vai fazer o caminho De volta Mas você vai voltar Como profeta Vão voltar Vão voltar Minha mãe Quando eu volto De novo Quem te milhou Vai ter que me encontrar De novo Quem disse que você não ia Vai ter que olhar Para você Mais uma vez Deus está me levantando Me levantando Me levantando Me levantando Me levantando Olha aqui Agora Deus já está Já está no corpo Olha ali Olha ali Também está ali Olha ali Vai lá Uma levantada Olha lá Olha lá Olha lá Olha outra mão levantada Eita Olha ali Alguém bateu no pau Olha aqui no pau É um novo tempo É um novo tempo Ele muda Teu nome Meu Deus Aonde se vê o crente Que precisa Vê essa história Rescrita Aonde se vê o crente Que precisa Envergonhar seus inimigos Aonde se vê o profeta Aonde se vê o levita Que precisa Que a tua glória Seja mostrada Na vida dela e dela Toca agora Toca agora Toca agora Enxendeia 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 Aramadurabakamadá Aramadurabakamadá Exeba Exeba É um novo tempo É um novo tempo Olha aí Os pentecostais Estão ali Os pentecostais Estão aqui Quem é pentecostais Quem é pentecostais Quem é pentecostais Quem é pentecostais Candarabassurabakandará Quem é pentecostais Esse lugar Está sendo movido Pela mão de Deus Esse lugar Está sendo movido Pela mão de Deus Aramadurabashanarabakandará É um novo tempo É um novo tempo É um novo tempo Você não vai ser mais conhecido Como irmão de uma língua estranha só Você não vai ser mais conhecido Como crente de um hino só Você não vai ser conhecido Mais como cantorzinho Pregadorzinho Você não vai ser mais conhecido Como crentinho Se prepara A falência não vai dar Esse tempo a der na tua vida É um novo tempo É um novo tempo Recebe língua estranha nova Recebe nos novos Recebe no histórico novo Recebe nessa noite Anda pachopadará Abakandará Abaixorabakandará Novo tempo Novo tempo Novo tempo Profeta não Ou servo anônimo Servo anônimo Não mais Profeta Profeta Servo anônimo Não Profeta Eu não entendi Pastor Irmão Me lembro de um dia E que eu estive com um cantor E sem precisar citar nome Contei com essa pessoa Cede lindo na mão Olhou para mim e disse Pastor eu só queria uma coisa Eu queria uma oportunidade Olhei para essa pessoa e disse Para ela Deus vai soprar seu nome nos quatro cantos da terra Brasil vai ficar pequeno Para o seu ministério Quatro anos depois eu estou no nordeste Estou vendo o hino dessa pessoa sendo cantada em até comícios políticos Como hino de vitória Como hino de sabor de vitória Satanás Ele pode tentar lhe amarrar E tentar impedir o teu ministério Mas ninguém pode trancar e amarrar a vida de um profeta Ou sai da frente Ou a gente passa por cima O profeta está disposto a tudo Vou para o poço Vou para o vale Vou para a cova Perco a cabeça Mas eu não me seguro Pode dizer o que quiser Pode falar o que quiser Apedreja Chicoteia Calunia Diz que não é Deus na minha vida Ninguém me segura Ninguém me segura Ninguém me segura Ninguém me segura Quem diz que você não ia Vai ser o primeiro avô Quem diz que você não ia Vai ter que assistir o seu milagre Vai ter que assistir a sua vitória Ninguém me segura É um profeta Abacandará Finalizo aqui O servo volta para a casa de Marta Maria Se mais de lá Os vagantes dizem Escute Cadê Jesus? Tanto tempo perdido E tu aparece sem Jesus Ele disse Ele não vem não Não vem não? Não Mas ele mandou um profeta Aqui hoje Camarada Tem gente que não se valoriza Né irmão? Jesus disse Que eu sou mais ou menos Profeta Não irmão Eu estava esses dias No terminal Parei meu carro O cara é Vem profetinha Aí eu digo Ah diabo É uns quentes perturbadinhos Né irmão? O diabo nem precisa Entrar nele Para ele dar lugar Oh profetinha E eu Trancando o meu carro Oh profetão E eu Trancando o carro Chegou perto de mim Eu liguei o alarme do carro Ele me encontrou No meio do caminho Entre o estacionamento E o mercado Profetinha Quer dizer que agora Tu é profeta Cara Eu disse Meu filho Deixa eu dizer uma coisa José Ele disse Para os seus irmãos Tive um sonho O meu molho Ficava de pé E o de vocês Curvavam diante do meu Os irmãos dele Olhou para ele E disseram Você está querendo dizer Que vai mandar sobre nós Ele disse Eu só fiz sonhar Quem está dizendo Que eu vou ser alguma coisa Aqui é vocês Eu disse Meu filho Eu só sei profetizar Quem está dizendo Que eu sou profeta É você Se tu não calhar a boca Eu vou contar Dá um minuto E vou entregar O negócio aqui Que nunca mais O irmão vai ficar Em pé na terra Pastor Eu não entendi Você só sabe Falar em estranha Só sabe profetizar Só sabe cantar Quem está dizendo Que você é cantor É profeta É teus inimigos Irmão Está dizendo Que é cantor agora Está dizendo Que é empresário Agora Está dizendo Que agora É pregador Diga para ele Vai falando Jumenta Vai profetizando Jumenta Seja profeta Sobre o meu ministério Ele pensa Que está falando Mal de você Ele está abençoando A tua vida Quando Deus quer Até teu inimigo Vira profeta Sobre o teu ministério É só Deus querer Como é que é Jesus disse Que eu sou profeta Então O que ele mandou dizer Ele disse Para ficar tranquilo Que Lázio Não vai morrer Não Está tudo bem Tudo bem Cuida para Lázio Cuida direitinho Que o menino Vai ficar bom Eu sou profeta Eu estou aqui Representando Jesus Quando ele disse Que ele veio profetizar Todo mundo Vem para a porta de casa Então profetiza para mim Então profetiza para mim Apareceu um profeta em Israel Irmão A multidão Todo mundo na porta de Lázio Tem um profeta Lázio aqui Aqui é Ele é o servo daqui Rapaz Você mudou Você não é mais o mesmo Hein Andando de carrão Cheio de um sal Está traficando não Irmão Está roubando não Irmão Essa casa toda aqui Irmão De alguma coisa estranha Teus inimigos nunca vão aceitar Você subir Irmão Mas ele vai ser obrigado A ver você subir Pastor eu não entendi Teus inimigos querem te empurrar Para baixo Os irmãos de José Dizem Já que ele está sonhando Vem me empurrar Para baixo Manda ele embora Vai embora Vai para baixo Aí ele só foi descer Irmão Ele foi do colo de Israel Foi para as pianistas Das pianistas Foi para a cisterna Da cisterna Foi para dentro da cela Que os janinhos Ele dentro da cela Em cima da carroça Com os braços para fora Dizendo não faça isso comigo Meus irmãos Para que vocês estão fazendo isso E a carroça descendo para a gente Cada vez mais ele descia Cada vez mais ele ia para longe Mas quanto mais os irmãos dele Mandavam ele para longe Mais perto do anel de faraó Ele ficava Mais perto do anel de faraó Ele ficava Pastor eu não estou entendendo Quanto mais que ele é Ele jogar para baixo Quanto mais que ele é Ele deixa eu ir Mais perto da vitória Mais perto da vitória Mais perto da vitória Tente o que quiser tentar Quanto mais lhe perseguir Mais bom você fica Para passar pela prova Quanto mais bater Mais bom você fica Chega uma hora Que o crente Deus diz Olha em prova Ele diz Pode mandar Que eu já estou acostumado Se o senhor me der graça Eu vou vencendo tudo Nós vamos passando Por cima de tudo Pode mandar O camarada já está pronto Já está pronto Todo mundo na porta Profeta Faz uma oração Profetiza aqui Profetiza aqui Profetiza aqui Profetiza aqui Ele profetizando De manhã cedo Ele abre a porta Janelinha Quando ele olha O povo tudo na porta Ele fala do senhor Oi irmão João Antônio Oi irmã Maria Vocês não iam com minha cara Tudo bem Eu só era limpador de chão É tudo aqui agora O que vocês querem Acho que é uma profecia Você agora é profeta Todo mundo na porta dele Um dia a coisa muda Irmão De manhã cedo Alguém grita lá Ô servo anônimo Camarada disse Será que você estava viajando Chegou atrasado E não sabe que agora Eu sou profeta Mentiroso Cadê você Seu falso Quando ele sai na porta Está todo mundo com a pedra na mão Dizendo Lázaro Morreu rapaz Cadê sua profecia Agora seu mentiroso Você pode ser profeta A vida inteira Você pode ser canal de bênção Na vida das pessoas A vida inteira Mas no dia que você errar Uma vez só Então você estará crucificado Para o resto da vida Você não pode deixar O lado humano aparecer É uma vez E já dizem que você Não é mais profeta Não é mais crente Está desviado Está acabado Está falido Está destruído É uma vez só Mas toda vez que tudo Parecer Está acabado Todo mundo na porta Da casa Vem lá Vamos lhe matar Falso profeta No final da rua No final da rua Havia um túmulo Lá do final da rua Alguém está com os braços Lázaro A voz de Jesus A voz de Jesus Saiu da terra Saiu do material Entrou dentro do espiritual Foi dentro da eternidade E disse Volta Eu vou te restaurar Para a sua família Pastor eu não entendi Eu quero profetizar Que a voz de Jesus Vai sair hoje daqui Desse bairro Jardim É isso né meu pastor Desse jardim De dentro Deu-se de margem E vai entrar Aonde está o teu milagre Vai na eternidade Vai no passado Vai no inferno E vai dizer Volta 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 Onde foi roubado Onde foi tirado Volta Eu vou restituir Saia para fora Saia para fora Fica de pé Fica de pé Fica de pé Fica de pé Eu quero ir lá pela sua vida Vou chorar pela sua vida Vou chorar pela sua vida Pastor eu não entendi Eu vou dizer para você Jesus ele foi E buscou Lázaro Na eternidade Buscou Lázaro Na eternidade A voz dele Vai sair daqui hoje Vai ir lá Onde foi roubada A tua alegria Tua felicidade Tua honra Tua dignidade Tua dinheiro Tua casa Aonde foi tirado De você Ele vai dizer Volta 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 Mas eu já morri Já morreu Mas vai ressuscitar Mas eu já fui embora Foi embora Mas vai voltar de novo Eu preciso Devolver a honra Para um servo Que não é ninguém Mas meu nome Mas meu nome será Glorificado Ele está trazendo de volta O que foi perdido Ele está trazendo de volta Se você quer nisso Sai do teu lugar Vem aqui para frente Correndo 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 Quero profetizar Quero profetizar sobre a tua vida Quero profetizar sobre a tua vida Sai do teu lugar Venha Venha Aleluia 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 Isso Isto É milagre 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 Aleluia 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 Cantona Lisange Prepara aqui o louvor Eu quero profetizar sobre esse povo agora Quero profetizar sobre a tua vida Quero ser profeta de Deus Sobre a tua vida Deixa eu lhe dizer uma coisa Satanás até hoje pensou Que tu ia nascer Viver e morrer no mesmo lugar Hoje se prepara Jesus não vai te levar mais pela terra Ele vai começar a arriscar o sangue na tua vida Ele vai começar no meu itinerário Na tua história Aleluia Fecha os olhos Vá adorando Vá adorando Vá adorando Vá adorando Vá glorificando Vá glorificando Na medida que você adora Ele traz milagre Na medida que você adora Ele traz milagre Na medida que você adora Ele traz milagre Abre a boca Adore 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Amandara Vassura Abacanará Isso Isso Está aberto a boca Vá adorando Vá adorando Vá adorando Vá adorando Vá adorando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Adore 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 Levante as suas mãos pro céu Pega as suas mãos Diga Meu Deus Diga Meu Deus Eu não nasci Pra viver a vida inteira No anonimato Diga Deus Diga Deus Traz um milagre Traz um milagre Sobre a minha vida Diga Deus Aquele que falou mal Aquele que se levantou Aquele que me viu crescer Vai ter que assistir o meu retorno Vai ter que assistir a minha vitória Quem quer nisso Joga a mão pra cima Abre a boca Adore O nome do Senhor Adore Adore Abre a tua boca E adore Faz tempo que estás na fila Esperando o teu bem chegar Faz tempo que estás desanimado Pode te parar O milagre tá chegando O milagre tá chegando agora Parece que a minha vida vai passar Adorando Pois vai fazer cessar o meu bem Adorando A tua sorte A sua sorte A sua sorte Vai almoçar Se Deus permitiu a prova Que que não são Aquele mundo bate feio A situação Observe no livro de João O que ele fez E hoje faz da tua vida Porque ele é Deus E agora é a sua vez É a sua vez De ser abençoado Deus me for Assim eu posso A sua vez Vou embora de Deus É a Soura Beach, é a Soura Beach, chegar de seu amado É a Soura Beach, é a Soura Beach e ser abençoado É a Soura Beach, é a Soura Beach, chegar de coração É a Sua vez, é a Sua vez, é a Sua vez E o Senhor é abençoado Aleluia! Na medida que você adora, Deus faz o milagre Na medida que você adora, Ele muda a tua vida Ele muda a tua história Ele vai mudar o seu nome, é a tua vez É hoje, é hoje, é hoje Aleluia! A tua sorte, Ele foi mudar Se Deus tem um dia nova, fique em mãos Ele muda o cativeiro, a sua ação Observe no livro que Jó, o que Ele fez E hoje faz a tua vida, porque Ele é Deus E agora é a Sua vez É a Sua vez, é a Sua vez E o Senhor é abençoado Deus, com a tua senha, pode adorar Que se장을 a tua fé, tomo a posse da tua vitória Chegou a tua hora, vai de chorar Eu me surto e agora não me partiu Outras de Deus que esteja acontecendo Não falta mais farinha na panela Sua prova, cadê a cadela? Tome fora de vez É a sua vez, é a sua 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 vez Chega de ser contado É a sua vez, é a sua vez É a sua vez que esteja abençoado É a sua vez, é a sua vez Por conta, é a sua vez Manda bandar, a senhora mandarai É a sua vez, é a sua vez E ser abençoado é a sua vez É a sua vez, é a sua vez Chega de ter provado é a sua vez É a sua vez, é a sua vez E ser abençoado Deus traz o penão do céu É a sua vez, é a sua vez Eu quero profetizar a sua vida ainda Que eu prepare o louvor aqui Deixa eu perguntar nesta noite Onde está pessoas que querem entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão Almas estão aqui, precisam ser libertas Onde está a primeira pessoa que quer tomar esta decisão? Pastor, mas eu não estou pronto ainda Vem aqui meu filho, olha aí Pastor, vou esperar um pouquinho, não espera Amanhã pode ser tarde demais Aleluia, Jesus me convida hoje Onde está a segunda pessoa? Segunda pessoa para Jesus Cadê a segunda pessoa? Segunda pessoa para Jesus Onde está? Onde está? Onde está? Aleluia Glória a Deus Irmãos, eu estava no seminário agora Esses dias atrás Estávamos eu Vários pregadores Com pastor e doutor Aldeire Rocha Pastor Paulo Marcelo Pastor Benhu Pastor Marcos Fericiano Doutor Aldeire Rocha Falou uma coisa Que tocou muito o meu coração Ele disse Que existem oportunidades Que nunca mais podem Serem lembradas Porque foram esquecidas pelo tempo A oportunidade está lançada hoje E se você crer o milagre Chega hoje na tua vida Não perca oportunidades Tem pessoas aqui que Deus falou E você está sentindo Mas você não deixa ser liberto Solte-se hoje Entregue sua vida ao Senhor Onde está a segunda pessoa para Jesus? Temos a segunda pessoa Eu quero orar agora Vou profetizar sobre a tua vida agora Haverá mudança na tua vida Em nome de Jesus Haverá mudança na tua história Em nome de Jesus Cadê a segunda pessoa para o Senhor? Está aí? Deixa eu orar pela tua vida Já temos as mãos Glória a Deus Que bom É uma alma que se converte A festa no céu Por uma alma convertida Nesta hora Antes de eu profetizar Eu tenho esse devedeiro ali Irmão Conspiração na casa do rei Está cantando o cantor Elia Silva O ministro tem uma tenda Eu tenho o abril aprovado É uma mensagem fantástica A bala Curitiba Amarelo Está cantando o cantor Avalquíria Quando Deus Deixando de ser semente Para tornar-se árvore O ministro tem uma vigília Cinco horas da manhã Você vai ver quase duas mil pessoas Gente sendo arrebatada Milagre Coisa tremenda Quando Deus decide exaltar o pequeno Tem outras mensagens ali também Tem o DVD azul com a Cassiane Eu tenho também um CD Lançador de brasas Só corinho de fogo Para quem gosta de corinho de fogo Mistério Reteté Está aí Você pode passar por ali Adquira um dos nossos materiais Com certeza Deus estará abençoando a tua vida Amém? Amém queridos Pegar sua mão no alto assim Filha deixa eu dizer uma coisa para ti Deus lhe trouxe aqui hoje Porque a angústia da tua alma É maior do que você O espírito da morte Tem tentado soprar no teu ouvido Que tu não nasceu para ser feliz É melhor morrer do que viver Para viver com essa solidão Deus manda lhe dizer A solidão acaba quando eu entro A ferida se fecha quando eu apareço Labadora bacanará Eu lhe trouxe neste lugar Para lhe dizer que eu tenho um grande projeto na tua vida Satanás não é dono do teu futuro Você nasceu para ser feliz Eu restauro hoje a tua vida Assim diz o Senhor dos exércitos Quem quer diga glória Ao nome do Senhor Fecha os olhos Levante a mão lá em cima Eu quero profetizar agora na tua vida Eu termino agora Profetizo pela última vez na tua vida Quem te viu embaixo Vai te ver em cima Quem te viu caído Vai te ver de pé Quem te viu prostado Vai te ver de cabeça erguida Quem te viu chorando Vai te ver sorrindo Eu vou mais além Quem te viu na falência Vai te ver na vitória Mas quem te viu Vai te encontrar com um novo nome Deus vira teu cativeiro hoje Deus muda tua história hoje Eu profetizo em nome de Jesus É um novo tempo Levante a mão Adore a hora Receba o seu milagre Adore, adore, adore Eu quero ouvir você adorando Abre a sua boca Adorando Aleluia Glória a Deus Já na alva luz Podia raiar Lá estava a cena Que me pressionou Um anjo Que me pressionou Que por sua bênção lutou E jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção Sem sua bênção Na mão De tanto Ele insistiu O anjo lhe tocou E abençoado Ele foi O anjo lhe tocou Preciso sentir uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me trocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir Nada vai impedir Nada vai impedir O anjo lhe tocou E nós, sobre, 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 sobre Nesse último avesso Eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me trocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Tu és o nosso Deus Tu és o nosso Deus O anjo lhe tocou Sem sua bênção Na mão De tanto Ele insistiu O anjo lhe tocou E abençoado Ele foi Desistir uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me trocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus A unção de Deus Sobre mim Preciso de uma bênção A unção de Deus Eu não vou desistir Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me trocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus A unção de Deus Sobre mim Jesus A unção de Deus Sobre mim A unção de Deus A unção de Deus A unção de Deus Amém Amém Aleluia 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 Aberluia Aleluia Aleluia Aleluia, 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 Aleluia.